Obrigado. 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 Um. E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado por virar com a gente, como se rewarrar para o rituxo de 45 minutos, então eu quero saber que eles estão prontos para vocês. Bem, a gente vai para o simbólico da parte do concerto. Eu estou tentando encontrar algumas formas de programar coisas, então você vai ver mais interessante música do simbólico do simbólico. E esse concerto foi feito também, mas vamos começar com um compositor de Iowa, O nome é Carl L. King e uma das mais famosas marchas é o Cyrus the Great. Esse é um livro que faz um livro muito bom, que é um personagem de mim. Então, esse é o Cyrus the Great por Carl L. King. A CIDADE NO BRASIL 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 ON HERE THE LAST CHRISTMAS CAROL THAT WE'RE GOING TO DO FOR YOU GUYS IS ANOTHER NOT TRADIDITIAL ONE CALLED THE HALLIE AND THE eine THIS ONE IS PERCESSION HEAVY Muito bem, muito bom para nós. Tem também dois ou três outros carros hidden em lá, para ver se você pode encontrar. Eles estão meio em um pouco mais ou menos. Então, você pode ver se você pode achar. Esse é o oi e oi. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Eu gostaria de agradecer a todos os amazinhos do Cretton High School BANDs. Eles fazem muito para nós durante o marxing game, mas eles também são incríveis durante o resto da escola também. Coelho de coisas assim, como o BANDE da Chilli Cook-Off, que aconteceu um pouco de tempo, Coelho de Abreu, como o BANDE da JANUARY, e o BANDE da JANUARY, que vem em May. Nós temos realmente o melhor BAND parents do Cretton, aqui em Cretton. Então, vamos dar um grande agradecimento para todos os amados. Obrigado. Nós também estamos agradecendo com muito excelente e muito excelente administrativo aqui em Crettona High School, ou Crettona Public Schools. Então, eu gostaria de agradecer a especial agradecer à Crettona Travis Leitle, a principal principal aqui em Crettona High School, Todd Mueller, a principal principal de Crettona Matt Curtis, e a principal principal, John Heckenleinley e Teresa Hutton, que eu gostaria de agradecer a eles também. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?